Fala, meu povo! Mais um Fofoca no Ar. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e de comentar pra mim o que vocês acharam. MC Mirella foi até o seu canal se defender das críticas após uma menor ter acusado ela de aviciamento. Depois da polêmica ter tomado uma proporção gigantesca, Mirella disse que não tem nada a ver e que sim, ela tinha chamado a menina pra fazer uma presença, uma participação em um evento. E Débora Seco, que mudou o sorriso e colocou as famosas facetas ou lente de contato, foi seriamente criticada, sendo comparada até ao quem humano. Ela não deixou por menos e deixou um recado em seu Instagram lá pros fãs incomodados. Todos vocês que estão incomodados com os meus dentinhos, eu só tenho uma coisa a dizer. Se preocupem com a vida de vocês, que eu tô bem feliz com eles. E a youtuber Flávia Kalina contou ontem em seu canal, num vídeo muito fofo, que seu terceiro filho é um menino, que venha cheio de saúde e traga ainda mais felicidade pra toda a família. É menino, é menino de novo! Tinha que ser alguma coisa de novo, né? É o menino, é o menino. Eu fiquei chocada, porque eu achava que era menino o tempo todo, até sonhei com o menino. Aí, tipo, no último minuto, eu falei, não, eu acho que menina, eu acho que minha intuição está me enganando. Aí eu fui, eu tinha certeza que o papel ia ser rosa, eu... Ah! Nossa, foi demais, nós estamos muito felizes. O Ricardo acertou todas! Todos, todos. Ele sabia da Vitória. Não usei nenhuma mágica do Cucurúcio, nem de nada de aliança, só... Só da intuição. Nossa, que intuição! E aí, gostou do vídeo de hoje? Não esquece do like e de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.